Boa tarde, o professor matemática pediu-me para fazer um tutorial do exercício 34 da página 59 e essencialmente aqui diz, de acordo com os dados das figuras, determina x e y. Pronto, isto para descobrir o x, que vai ser este ângulo aqui, é muito fácil. Fazemos este ângulo, mais este ângulo a dividir por 2. Portanto, vai ficar 97 mais 33, que vai dar igual a 130. E depois, aos 130, é só dividir por 2, vai dar 65. E já temos aqui o nosso ângulo, nosso ângulo é 65. Agora, para descobrir o y, é o contrário deste, vai ser o ângulo maior, menos o ângulo pequeno, sobre 2. Vai ficar 97 menos 33, que vai dar 64. A este 64, dividimos por 2, que vai ser igual a 32. E já temos o nosso y. Como veem, isto é extremamente fácil.